O que é mansidão? Controle, domínio, controle da pessoa sobre o seu elemento natural, obviamente que os mansos são aqueles que tem a força espiritual para dominar o elemento natural, porque todos os cristãos está presente na vida dele o elemento natural e o elemento espiritual. Então, os mansos são aqueles que em obediência aos ensinamentos de Deus, conseguem se contentar com todas as coisas que acontecem nesta vida com eles. Eles são disciplinados, eles têm domínio próprio, eles não se deixam influenciar pelos manjares deste mundo, deste sistema, eles não são influenciáveis pelas modas, pelos modismos, pela tecnologia, eles não são influenciáveis pelas conversas e persuasões humanas e naturais. Eles têm domínio próprio, eles conhecem a verdade e são inabaláveis, eles não mudam porque conhecem a verdade. E eles não precisam de nada daquilo que Deus diz que eles não precisam. Se Deus diz que eles se contentam com a subsistência, a subsistência vai ser aquilo que eles consideram de mais importante na vida. Então, os mansos são os que têm domínio próprio, que têm serenidade nesta vida. Eles não estão ansiosos querendo aquilo que não é para ser dado a eles e que não pertence a eles. Nós todos os cristãos temos que ter uma ambição santa. É verdade, Deus também quer isso, mas nós não podemos querer preencher as nossas necessidades com coisas que não precisamos e não necessitamos. Então, os mansos são disciplinados e têm autocontrole. Por quê? Não porque usam sua força natural, porque usam a força do Espírito, o ensinamento de Deus, os conselhos de Deus fazem com que eles fiquem estáveis e inabaláveis nesta vida. E nada que é natural pode fazer com que suas emoções e pensamentos sejam abalados. Eles se contentam com aquilo que Deus traz para eles, porque eles têm uma revelação divina de que o prêmio deles não é uma vida, não é os manjares desse mundo, mas a vida eterna em comunhão com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.